Então, pessoal, dia 28, que é próximo sábado, realiza-se aqui uma atividade no Pendão, no espaço do Pendão e Movimento. É uma atividade de rap, vai ter almoço, vai ter jantar, que é a cachupa, e a visualização do documentário. Vamos ter um debate. Quem quiser é para vir. Estão todos convidados.